Um coletivo de artistas plásticos e visuais de ouro preto se reuniu para realizar a exposição Terra Prometida, que integra a programação do Festival de Inverno. A mostra foi concebida de forma colaborativa em torno do tema Arte, Solidariedade e Resistência. Obras artísticas de diferentes linguagens estão na sala direita da Casa dos Contos até o dia 30 de julho. Elas discutem uma questão em comum, os ecos do desastre ambiental nos distritos de Mariana e região e o efeito na vida dos atingidos direta e indiretamente. Os objetos, instalações, intervenções, pinturas e bordados da exposição Terra Prometida querem manter em pauta, questionar e refletir o rompimento da barragem de fundão. A exposição chama atenção para o impacto do mar de lama na vida das vítimas, para a falta de cuidado que rege as relações dos processos contemporâneos e para a necessidade de revisão de posturas e valores a fim de que a vida continue a existir.